Eu vou sentar bem gostoso No garoto do menino aqui do baile Ai que vai ficar maravilhoso É hoje que o bagulho fica doido E quando eu sentar você vai se amar Toda hora vai pedir, não vai querer mais parar Quando eu sentar você vai se amar Vai pirar, vai gozar, vai gamar E quando eu sentar você vai se amar Toda hora vai pedir, não vai querer mais parar Quando eu sentar você vai se amar Vai pirar, vai gozar, vai gamar Eu vou sentar bem gostoso No garoto do menino aqui do baile Ai que vai ficar maravilhoso É hoje que o bagulho fica doido E quando eu sentar você vai se amar Toda hora vai pedir, não vai querer mais parar Quando eu sentar você vai se amar Vai pirar, vai gozar, vai gamar E quando eu sentar você vai se amar Toda hora vai pedir, não vai querer mais parar Quando eu sentar você vai se amar Vai pirar, vai gozar, vai gamar O pequeno beat, você dá calcão, você pode dançar